Hoje é terça-feira, com mais um incrível vídeo aqui no Zizitv. E você quer saber como ser mais sustentável? Bom, essa é a segunda parte desse assunto. E se você estiver curioso, não saia daí, porque eu volto depois da vinheta. Há uns tempos atrás, eu vim aqui na rua pra saber como as pessoas estavam cuidando do nosso planeta. E me surpreendi muito como foi. Se você ainda não viu, clica aqui nos cards. Mas todo mundo tem e pode fazer alguma coisa. Não podemos ficar assim, não podemos odiar do nosso planeta. O que eu quero com isso é simples. Olha só essa imagem. Brown, coloca na tela. E se cada um fizesse a sua parte e não descartasse lixo incorretamente? Já pensou? E a tendência é só piorar. E o que mais me deixa triste é que é muito simples mudar essa situação. Só depende de nós mesmos. Agora, vamos fazer nosso experimento. Eu estou aqui com essa sacola retornável e lugas. A gente vai dar a volta no quarteirão e tentar encher essa sacola. Tomara que não aconteça o que eu acho que vai acontecer. Que é não caber tudo nessa sacola, gente. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não é triste? Eu acho muito triste e me dói no coração porque as pessoas colocam tudo isso no mar e não perceberem que isso vai afetar todos nós, inclusive os nossos filhos e os nossos netos. E qual é a dica que a senhora dá para a gente evitar isso? Primeiro, é tomar consciência da gravidade do que a gente está fazendo. Segundo, é a gente poder dar mais educação para os nossos filhos. E terceiro, a gente se responsabilizar um pouco pelo que a gente faz. E essa é a sacola que a gente achou de lixo aqui na rua andando pelo quarteirão. O que a senhora acha disso? Terrível. Terrível. Acho que a gente tem que jogar o lixo no lugar certo, né? É. Temos que fazer a reciclagem. Eu vou mostrar um vídeo para a senhora. Eu acho que todo mundo tem que se conscientizar que a gente não quer o nosso planeta assim, né? A gente precisa cada um fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, está tudo resolvido. A gente estava andando aqui pelo quarteirão e em cinco minutos a gente conseguiu encher essa sacola. O que vocês acham disso? Eu acho que é uma iniciativa interessante, né? Primeiro recolher o lixo e depois encaminhar para a reciclagem, né? Visto que é lixo reciclável, né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Eu quero ver as suas reações. Nossa, quanta coisa, né? A onda de lixo, né? Caramba! A praia paradisíaca, né? E a gente pede um lugar bonito para a gente ficar, né? Para aproveitar a natureza, né? Com lixo, né? Eu acho que é importante, né? Às vezes a gente vai à praia também e infelizmente a gente sai da praia e olha para trás e vê aquele lixo que deixou na areia. Isso é terrível, né? Outro dia eu estava falando assim, não, acho que é bom a gente entrar com uma sacolinha e começar a catar. Mas eu acho que a consciência tem que ser parte de cada um, né? A gente precisa, por exemplo, vai na praia, recolha seu lixo. Você acha que se cada um recolhesse o próprio lixo, já seria a primeira o núcleo, né? O núcleo. E depois ia encaminhar esse lixo para um destino correto, né? Se o lixo é orgânico e quem puder uma compostagem, né? Conseguir fazer uma compostagem de lixo orgânico, do lixo seco fazer a reciclagem, né? Eu acho super importante. Eu acho só lamentável que infelizmente nem todo mundo pensa dessa forma, né? Mas vamos divulgar para começar a pensar, né? Você viu como é importante ter responsabilidade sobre seu lixo? Então anota aí cinco dicas do tio Adriano que vai diminuir a produção de lixo aí na sua casa. Primeira dica. Deixe de preguiça. Não use pratos e talheres recicláveis. Segunda dica. Troque o papel toalha por panes. Terceira dica. Use filtro de água no lugar de garrafas de plástico. Quarta dica. Troque o plástico filme e papel alumínio por vidros com tampa ou sacos de pano. Quinta dica. Quando for fazer suas compras, utilize a sacola retornável. Viu? E se você está junto comigo nessa missão de salvar o mundo, compartilha esse vídeo porque eu não vou parar por aqui. Ah, eu não vou mesmo, tá bom? E não se esqueça de fazer essas dicas que o tio Adriano deu. São muito importantes. E também eu estou nas redes sociais. Um beijo fofo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!